Música 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 Pessoal, stack up aqui na porta Todo mundo olhando pra porta, o que vai aparecer uns bichos aqui na porta? Música 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 E aí Estou tentando te curar e não te machucar. Você está chegando na rede de frente. Está chegando no trem. Precípio. Vamos entrar na colmeia e chegar na rede de frente. Dá pra ver? Sim, sim. Está gravando aí. É de clima. Ok, senhor. Então, vamos lá. 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 Bloody hell Just chill quiet over here Check the door Check the door guys, check the door Alright, let's move Go 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 Oh, it's kind of low over here Here Back, back, back here Weapon's ready Weapon's ready Light's on Light's on Light's on Hold Hyper Back up Eu vou chegando aqui na rede fina e você vai na frente. E aí 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 Uh oh! Something's wrong! Some kind of... Back here! Back here! Back here! Oh, normal. What do they think? Oh, crap! When they leave, you can't go down. I'll go down to the border. I'll go down to the border. That's better than working on it. I'm gonna film, pessoal. Something's killing there. Oh my god. Oh my god. Oh crap. Pepperoni. I got a bad feeling about this. Really? Bloody hell! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Shit, 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 shit. Nope. You went to a stealth, not- Not- The infantrymen are now off-line. The infantrymen are now off-line. That's him. That's him. The infantrymen are down, man. I'm gonna take the rifleman. The infantrymen are down there. All the water is down there. Oh man. I got a bad idea. No middle-classes. That they are down there. They're back there. They're back there. We all going to die down here Wait, can you hear that? Fuck! What the fuck? That holy shit! What the hell? What the hell? What the hell? I'm leaving out the front of your head What? You're not Reloading! 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 I'm reloading! Don't forget about me, boys! I'm fine now! Let's go Let's go We got board This is more! Vamos para trás, vamos embora rápido, rápido. E aí, não é o outro lado não? Go, 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 go. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não pode ver que eu estou relando? Não pode ver que eu estou relando? Não pode ver que eu estou relando? Não pode ver que eu estou relando. Não pode ver que eu estou relando.